Ok, trabalha ali com o pivô, que no caso é o Humberto Gomes, eu não sei se está a ficar nada atrás do Diogo Rema, sim senhor, grande defesa do Humberto Gomes, a negar o golo do Humberto Gomes, livre de 7 metros, temos perto da frente do António Martínez e Humberto Gomes, quem levará a melhor? Espera lá, não é para já o 7 metros, deixa eu puxar um pouquinho para a frente, agora sim, olha, e o Humberto a sacar, olha, e eu não disse, olha o Humberto vai sacar, hoje por acaso não estava a sentir a coisa, hoje não estava, ou agora não estava com aquela fezada, olha, muito bem Humberto, sim senhor. Temos livre de 7 metros para o Humberto Gomes? É ele que vai assumir a cobrança? Ok, interessante, bem, agora não vou lançar nenhuma defesada, acho que é a primeira vez que vamos ao Humberto Gomes, o Humberto vai assumir a cobrança de 7 metros, perto da frente do Humberto, olha, Humberto a sacar a minha novos, Humberto 2 em 2, que é que eu estou prestes a ver? Ai, meus amigos, já, já estou a ver o filme, o Humberto vai, ai, meu Deus, e eu não tenho aqui 7 metros, não tenho aqui os 7 metros, portanto, ui, nem sei o que esperar, pronto, é isso.